Programa Toninho Bondade Toninho Bondade O verdade ao barbeiro Alô Santa Cruz, alô Cesarão, eu tô aqui na Danilo Barber É, você vai conhecer essa barbearia que deixa o corte de cabelo daquele jeito Vem comigo! Atenção, atenção que eu tô chegando, olha só, três barbeiros aqui Rodrigo, Danilo e Kel Três barbeiros aqui pra te atender, tratar bem do seu cabelo, da sua imagem E o Danilo, o nome dessa barbearia aqui é Danilo, em homenagem a quem? Meu filho Quem quiser vir aqui, qual o endereço? Avenida Cesarão de Melo, 13706, próxima a estação do BRT Cesarão 2 Danilo, tá aprovado no corte? Tá aprovado Nota mil? Aham O Kel tá aprovado nesse corte? Tá aprovado, tá aprovado Kel, como você se sente aí, recebendo o carinho das pessoas que você trata aqui Com o maior carinho também? Ah, me sinto lusangeado, né, chefe? É maravilhoso poder trabalhar aqui com esse camarada chamado Danilo, né? Pra mim é uma referência Número 1, Brasil é o número 1 Esquece! Esse aqui é o Rodrigo, é o outro barbeiro Rodrigo, como você se sente aqui tratando bem do cabelo das pessoas? Show de bola Ambiente bom Olha só, três clientes aqui terminando o corte Meu amigo, você tá tomando refrigerante aqui Que também tem um refrigerante também pra pessoa, tá? Molhar a garganta Qual é o seu nome? Jaldemir Meu amigo, você vem cortar o cabelo aqui por quê? Porque pra mim é o melhor cortador da Gila Danilo, qual o endereço aqui da sua barbearia? É Avenida Cesarão de Melo, 13706 Próximo de onde? Em frente ao DPO Cesarão E assim, apresentando mais uma barbearia Eu tô feliz da vida me despedindo aqui do Danilo Danilo, obrigado por me receber aqui Obrigado você, Toninho Bondade Por visitar minha barbearia Número 1 da Zona Oeste aí E venha você também pra cá! Programa Toninho Bondade Toninho Bondade O Vemagem ao Barbeiro O Vemagem ao Barbeiro Obrigado.